Ela quer dividir do que eu tenho Gata ou me passa a senha Sempre calça o double man Sempre que eu tô na estrada Ela quer sentar de graça Não quer mais saber de nada Ela só não quer mais ficar sozinha Até chamar os amiguinha Troca e festa lá na minha casa Fumando um gorila roxo Ela me chupa até eu ficar hoje Nada lhe para Sabe que ela é duas Quando o clima fecha ela mora Se eu sou o sol, ela mora Ainda mais quando ela tá nua Ela sabe minha carteira é sua Tudo pro seu dom lugar que ela bunda Não sei se eu tomei um LSD e o horizonte tá fazendo a curva Eu sou tu e prazer eu sou a curva Eu vim pra desembaçar sua vida turva E ela é tão linda, rara e especial Pra ficar na mão de qualquer filha da puta Ela vive assaltando a minha floricultura Viver pra se derramar em ganja porra E você numa brisa espacial Troca e festa lá na minha casa Fumando um gorila roxo Ela me chupa até eu ficar hoje Nada lhe para Outra e hora Quko É a luta Ela quer sentar de graça, não quer mais saber de nada Ela só não quer mais ficar sozinha, então chama as amiguinha Droga e festa lá na minha casa Manda um gorila rosto, ela me chupa até eu ficar rosto Nada lhe para Manda um gorila rosto, ela me chupa até eu ficar rosto